Oi meninas, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é uma que fala Faz muito tempo que eu não gravo, né? Estou aqui também, gente, com um cafezinho Quem me acompanha no meu Instagram Tanto o Marco, um do exato, um do exato Pra você, tanto o estilo de vida da Gofé Sabe que eu comprei uma gaveteira nova Que faz cafezinho Ai, não dá pra mostrar se não vai der o batudo Mara Vamos conversar Na verdade, assim Eu não tenho um tema específico É um tema, assim, geral, assim Sobre a minha vida, os meus hábitos, tudo mais Hello, tá? Vou começar aqui com essa base Então Eu postei, né? Acho que o meu último vídeo foi Mostrando a minha rotina De acordar às 5 horas da manhã, enfim Ai, eu recebi muitos comentários Tanto lá no Instagram Tanto no Instagram Tanto no YouTube Vou deixar o vídeo aqui pra vocês assistirem Quem não assistiu Me perguntando Nossa, meu filho Mas que horas você dorme? Nossa, mas como você consegue? Mas Como assim? Ou Nossa, quanta coisa você faz Tipo E dá um pouco Por acordar mais cedo Então vou lá Vamos lá Vou dar uma explicadinha Na verdade, gente Eu sempre fui de acordar cedo Sempre Desde de sempre Eu lembro até quando eu ia pra balada Eu acordava Antes que meus pais Que foram dormir cedo, sabe? Quando eu chegava da balada 3 horas da manhã 8 horas eu já tava acordado Então eu sempre fui de acordar cedo Eu nunca fui aquela sensação Que fica acordar um meio dia 11 horas É muito difícil acordar esse horário Pra eu acordar esse horário Provavelmente foi tipo assim Eu acordei de manhã Ai fiquei enrolando na cama Ai voltei a dormir E ai eu consegui acordar até mais tarde Mas normalmente eu não consigo ficar muito tempo na cama também Eu acho Isso de eu não conseguir Enfim De eu ler logo Levantar Não conseguir ficar na cama Deitada Porque tem gente que Por exemplo Eu sou aquela pessoa Que o despertador toca Eu já acordo Mas é porque eu sou muito esperativa Então eu acho que talvez seja Isso me ajude também De eu não ter preguicinha de manhã Claro que tem dias que eu morro de preguiça Mas normalmente não E ai o que que acontece Eu tava criando o hábito Eu sempre acordava umas 7 Ai eu comecei Meu corpo começou a acordar sozinha Às 6, 5 E ficava Que ódio Ficava tentando, tentando Ficava lá 2 horas acordada Deitada Enrolando para lá e pra cá Não conseguia dormir E ai eu falei assim Quer saber Nesses dias que eu acordar super cedo 5, 6 horas da manhã Eu vou levantar E vou fazer mais coisas Eu funciono melhor de manhã Tipo tudo que eu preciso de concentração De manhã eu deixo pra fazer Por exemplo Ler livro Post Eu só consigo ler livro Ou de manhã Ou à noite Que são os momentos que eu fico mais relaxada E como eu falei Eu sou muito esperativa Então a tarde é impossível ler livro Não consigo nem me concentrar Então se eu preciso fazer algum curso Se eu preciso fazer post Se eu preciso agitar vídeo Você vê que agitar vídeo não tem problema Agitar de tarde eu consigo Então eu consigo Mas enfim Tem algumas coisas pontuais Fazer exercício Tem algumas coisas muito pontuais Que eu preciso fazer de manhã Senão eu não faço mais Senão depois fica mais difícil pra mim Então assim É que nem Meu irmão Meu querido fala Eu sou velha Eu tenho manias de gente velha E ai Foi isso que pra mim É muito mais fácil acordar cedo Porque o meu corpo acorda esse horário Tanto que Eu acordei acho que uns 4 dias Por conta de uma live Que eu tava assistindo de uma pessoa E ai eu percebi Que assim na live Que ele falava Não vou falar o nome É do Pablo Marçal Ele dá um empurrãozinho Pra quem tá um Porque é uma pessoa mais acomodada Ou até a pessoa não é acomodada Ela é pra cima Só que ela tá deixando de fazer algumas coisas Assim Tipo Você tem um projeto E não põe em prática Você tem uma ideia E não põe em prática Ele dá aquele empurrão E eu tava seguindo a live dele Só que eu percebi Que eu não precisava mais da live dele Pra eu ter esse empurrão E eu preferia muito mais Usar aquela uma hora Que ele fazia de live Pra produzir conteúdo E fazer as minhas coisas Eu parei de assistir a live dele Por conta disso Porque eu preferi muito mais Usar aquela hora Que ele usa Pra gente Pra falar Pra você fazer as coisas Pra eu realmente fazer as coisas Eu achei que Seria mais Ai meu cabelo Gente Vocês conhecem né A peça que fica mexendo meu cabelo Então eu achei que ficaria Ah ó Cortiu também aqui Eu achei que seria mais válido Eu fazer Do que só ouvir ele Não que ele não seja bom Sim eu gosto de você De ele e tal Mas eu achei mais válido Eu achei que Seria o ideal Ai tá Então ai eu tava acordando Cinco e meia Cinco e vinte O horário inclusive do vídeo Eu acordava sozinha Sem despertador Só que o que eu faço Eu vou de acordo com o meu corpo Porque assim que aconteceu Teve um De que era um sábado Da live dele Que Eu tava com A hora que eu acordei Eu tava com muito sono Mas muito Muito, muito, muito sono Ai eu me obriguei A levantar pra assistir a live Quando eu terminei de assistir a live Eu não tava aguentando Eu não consegui prestar atenção na live Eu não conseguia produzir muito Eu só editei um vídeo Mas eu tava muito cansada Muita dor Inclusive eu também tava com ter limite Ai eu falei Quer saber Eu vou voltar a dormir E ai foi que deu Viu a chavinha Do tipo Eu não preciso provar pra ninguém Que eu estou acordando cedo É uma coisa Que é boa pra mim Porque eu ainda tava com essa sensação De eu provar pras pessoas Que eu estava acordando cedo Tipo uma coisa Briga eterna Que ninguém tinha me cobrado nada Briga eterna Não, briga interna E ai eu falei assim Não Vou acordar de alguma forma No meu corpo Porque assim Eu durmo cedo Então isso é meu Não tem Não sei Eu e a Fernanda Gosto de dormir cedo Eu 11 horas Já estou Capotada Eu durmo entre 10 e 11 As vezes até antes Tem vezes que eu durmo Até 9 e meia Então Eu já durmo cedo Então eu acordo agora O horário que meu corpo quiser acordar Por exemplo Ontem acordei às 7 Hoje que é terça Que vocês vão ver esse vídeo Hoje Acordei às 7 Então eu vou acordar De acordo com o meu corpo Se o meu Claro né Se passa por exemplo A 4 horas da manhã Eu não vou acordar Eu vou tentar dormir Mas se o meu corpo Acordar às 5 Eu vou acordar às 5 E por que que eu gosto Desse hábito De acordar às 5 Que funciona pra mim Porque eu tenho o propósito De acordar às 5 Eu não vou acordar cedo Só pra falar Eu acordo cedo Não Eu acordo cedo Porque eu funciono melhor de manhã Como eu falei pra vocês Então o que que acontece Como vocês viram no vídeo Era Sei lá Acho que era 8 horas da manhã Eu já tinha feito tudo O que eu tinha que fazer de casa Que era regolir roupa E lavar A louça Eu já tinha feito a meditação Não é sempre que eu faço É só quando eu sinto que eu preciso Eu já tinha lido meu livro E eu já estava trabalhando Já estava estudando Já tinha feito Aí era 10 horas Eu já tinha feito 2 mentorias Então assim Pra mim Eu acordando cedo Meu dia rende demais Porque eu confesso Que depois do almoço Eu fico mais lenta Isso sempre Mesmo por exemplo Eu já acordei às 7 horas da manhã Ou seja Não foi tão cedo Mas eu já estou mais lenta E agora são Duas e meia Eu tenho uma mentoria Ah, me perguntaram Na mentoria Tem um vídeo explicando Da minha mentoria Eu vou deixar aqui Que é como eu transformei No meu corpo Porque viram que eu estava estudando Um livro de nutrição Que mais pra frente Eu vou explicar O que eu pretendo fazer O YouTube não sabe Só quem me segue Mas eu pretendo fazer Faculdade de nutrição E é um assunto que me interessa Mas eu não dou mentoria De nutrição não Viu gente Pra quem tiver curiosidade Que me perguntaram Também no último livro No meu último vídeo Porque eu vi eu estudando Eu achava que eu estava Dando mentoria de nutrição Não Não sou nutricionista Nem posso Mas enfim Só porque surgiu essa dúvida Mas enfim Então eu rendo De manhã Então chega a tarde Agora Eu consigo O que eu consigo fazer A tarde A maioria das vezes Eu tento Deixar as minhas mentoria Tudo pra tarde A maioria das vezes As meninas podem Então eu deixo tudo pra tarde E aí o que eu consigo Eu consigo gravar vídeo Eu consigo editar vídeo Eu consigo Poxa é muito difícil Eu consigo fazer a tarde Porque eu preciso estar Muito criativa Mas eu consigo gravar Alguns videozinhos Pro Instagram Que ultimamente Eu tenho alimentado Bem o Instagram Consigo pensar Em alguns posts Então assim Eu até consigo Produzir de tarde Mas de manhã É o meu momento Pra produzir Então por isso Que eu gosto De acordar cedo Também Eu acho Um hábito saudável Pra mim Porque Eu Durmo as oito horas Que eu preciso Passar um iluminadorzinho Eu durmo as oito horas Que eu preciso Meu corpo Quando eu acordo Ele já tá descansado Que é até por isso Que eu acordei Quando eu sinto Dá pra gente sentir Quando a gente acorda Cansada Eu nem levanto Eu deixo Que eu sei que eu vou voltar A dormir Mas Na verdade Na verdade No dia de semana Eu me cobro um pouco No dia de semana não Do tipo Acordar no máximo Até as sete Mas isso Eu não preciso Pôr despertador Tá gente O meu corpo É assim Caso vocês Tenham vontade De Ai meu filho Eu queria criar Esse hábito Aí sim Coloca o despertador E vai E se força Sabe Por exemplo Ai meu filho Eu sempre acordo As nove Então começa a colocar O seu despertador As oito E acorda as oito Depois vai pra sete Sabe Assim Vai ter uma hora Que o teu corpo Vai acostumar Com aquele horário Browser E aí ele vai acordar sozinho Já no meu caso Tem esse privilégio Porque eu mesmo Acordo cedo E aí também fala Ai achei o hábito Da leitura Eu vou fazer uma postagem Entre hoje e amanhã Lá no meu Instagram Sobre como criar Esse hábito De ler Porque assim Também sempre foi uma pessoa Na verdade assim Quando eu era mais nova Eu não gostava de ler E aí eu fui começar A gostar de ler Real oficial De comprar livros E tudo mais Foi quando eu comecei A procurar Coisas de serial killer Louca né Mas enfim Tipo Essas histórias Mais assim De Igual a Gata Christ Mas na época Eu ainda não assistia Eu não conhecia a Gata Christ Eita que deu uma desagerada No broso Na época não existia A Gata Christ Quer dizer Existia Mas eu não conhecia Na verdade né Não existia na minha vida Nossa parece que tá super bolacha Super tipo pá Só que na luz não parece Não parece que ele é uma Chinelada na cara Então na época da faculdade Acho que era 2013 2014 Eu comecei a ler E a gostar de ler E aí depois eu conheci A Gata Christ Eu lembro que eu tinha comprado Um livro que chamava Serial killers Dos Estados Unidos Alguma coisa assim Era dois volumãs Assim ó Contando a história De serial killers E aí eu comecei a comprar E a princípio Eu gostava só de Coisas reais Aí depois eu comecei Para o fictício E aí depois também Eu conheci a Gata Christ Que daí eu também Eu li Stephen King Que mais que eu li A Alan Paul Aí depois Que eu conheci a Larissa Que ela me enviou O livro tudo a Gata Que aí eu comecei a ler Gata E aí minha filha Só a Gata na minha vida E agora os livros de nutrição Que em breve Deve bem breve gente Eu vou começar a faculdade Se bem que eu vou Quero fazer um vídeo Explicando também né Essa minha mudança Tudo isso que aconteceu Na minha vida Desde que eu É Porque eu não sei se vocês Sabem no começo da correntinha Eu tava Logo que eu voltei do Brasil Voltei da Austrália Quer dizer Quando eu voltei pro Brasil Eu casei em dezembro Aí em fevereiro Eu tava trabalhando Na minha área E aí tá Tava super feliz Aí chegou a pandemia Perdi meu emprego Tava trabalhando lá Acho que dois meses Ia dar dois meses Aí eu perdi meu emprego Fiquei super triste Fiquei super mal Enfim Eu tenho tipo Uma história bem longa Pra contar pra vocês Sobre isso E até eu ter decidido Mudar de profissão E muitas vezes Quando eu falo né Que eu pretendo fazer Faculdade de educação Muita gente me pergunta Ah mas você arrepende De ter feito A outra faculdade? Não Porque provavelmente Por N motivos Eu ainda vou explicar Um vídeo só explicando Provavelmente vai ser Muito breve esse vídeo também E um dos motivos Que eu não me arrependo É porque senão Eu provavelmente Não teria conhecido As pessoas que eu conheci Provavelmente não teria Nem estaria com água né Vamos supor assim Sabe Eu acho que tudo Tem um propósito E fora que assim Quando você tem Uma outra faculdade Tipo quando é a sua Segunda faculdade Quando você faz Faculdade mais velha É outra cabeça Outra cabeça Eu nem comecei A segunda faculdade Mas Eu já tenho Outro pensamento Sabe Quando eu começar A minha faculdade Eu vou me dedicar muito Eu vou ler Sabe Procurar coisas pra ler Me dedicar a horrores Ir atrás Sempre Na primeira faculdade Eu era muito nova E eu pensava mais Ir pra festa Sendo bem sincera Eu sempre fui estudiosa Eu sempre fui responsável Mas Não era a minha prioridade Sabe E tem coisas Que eu me arrependo De não ter aproveitado De não ter aproveitado Mais a professora Sabe As coisas assim Mas é isso Em breve eu vou Falar sobre Essa mudança Do que aconteceu Comigo Na quarentena Não vou passar batom Porque ainda tem o café aqui Ai quando eu acabar o café Eu passo Mas tá bom gente É isso Espero que vocês tenham Matado saudades Do meu maquifalas Se tiver algum produto Que eu não mostrei É porque provavelmente É sempre os mesmos Mas se tiver algum produto Que eu não mostrei Me deixa aqui nos comentários Que daí eu respondo pra vocês Qual que é o nome Minha cor e tudo mais Tá bom Espero que vocês tenham gostado Um super beijo Não se esqueçam de se inscrever E clicar no gostei Não se esqueçam de se inscrever Não se esqueçam de se inscrever